Na quinta-feira tivemos um fato atípico, infelizmente tivemos um homicídio na cidade na qual a vítima foi vítima de disparos de arma de fogo chegou a ser atendida, aparentemente por familiares até o hospital mas infelizmente não resistiu aos ferimentos a Polícia Civil está à frente da investigação desse fato Na sexta-feira, esse fato do homicídio foi na quinta na sexta-feira de manhã tivemos também uma outra ocorrência envolvendo violência doméstica que também infelizmente está acontecendo bastante a vítima foi ameaçada, o marido tentou quebrar a janela da residência onde a vítima se encontrava tentou atirar fogo lá na cortina com o isqueiro mas ele foi impedido pelo pai dele que chegou até o local e retirou ele a Polícia Militar chegou logo na sequência, mas infelizmente não conseguiu fazer a detenção dele porém encaminhou a vítima para a delegacia onde ela vai ter todo o suporte, as medidas protetivas e vai dar continuidade, com certeza ele vai ser responsabilizado por esses atos e isso aconteceu na sexta-feira no sábado por volta de meio-dia tivemos um acidente de trânsito também infelizmente envolvendo dois veículos a princípio não teve vítimas com ferimentos graves um dos condutores teve necessidade de ir ao hospital municipal mas foram ferimentos leves às vezes por falta de atenção ele não conseguiu visualizar a placa de para ali invadiu a preferencial e ocasionou o acidente agora a gente sabe que ali no local onde aconteceu o acidente ainda temos um problema na delegacia os carros que são apreendidos ali isso também requer um pouco de atenção a mais dos transiuntos aqui do nosso município naquela localidade sim, com certeza muitas vezes a sinalização é prejudicada por uma árvore, por algum veículo às vezes um veículo de grande porte estacionado próximo da esquina e os condutores tem que ter bastante atenção nesse fato porque tem as avenidas principais e independente da sinalização ou não tem que fazer a parada eles sabem que está cruzando a avenida principal fazer a parada, olhar atentamente se tiver prejudicada a visão ter mais atenção ainda, redobrar a atenção e agora qualquer coisa que acontecer de anormar o próximo da residência dos nossos telespectadores acionar a polícia militar que estão prontos para trabalhar e trazer segurança para a sociedade sim, com certeza qualquer fato diferente a pessoa perceber qualquer fato que chama atenção que ela perceba que foge da normalidade pode acionar a polícia militar através do nosso telefone celular que é 24 horas por dia é o 99710038